Ó, a gente fala, a gente avisa. Isso aqui, ó, celular, é excelente pra fazer aquela selfie, pra mandar mensagem. Mas acontece que tem uns espertinhos que aproveitam pra cometer golpes, golpes cibernéticos. Quantas vezes já entrei no RCN Notícias falando, atenção, cuidado. Pois é, lá em Paranaíba, um falso filho ligou pra vítima. Paiê, ô pai, tô aqui, perdido. 3 mil conto pra me achar. Quase, perdeu 3 mil? Será? Quem conta pra gente é o Jean Martins. Fala, Jean. O cara perdeu ou não perdeu os 3 mil? Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que acompanham você. Olha, perdeu quase 3 mil reais. Ele perdeu uma quantia próxima a 3 mil reais nesse golpe de um falso filho, que tá se tornando até frequente esse tipo de golpe. Eles são, os malandros têm tempo, né, Israel? Eles ficam modificando ali as formas, mas na tentativa de sempre ter sucesso em aplicar golpes. O fato aconteceu na data de ontem, volta das 10 horas da manhã. E segundo o comunicante, morto de 45 anos, compareceu à delegacia de polícia ali, volta das 10h45, informando que o nome do DDD-67, que é aqui do Estado, teria entrado em contato com a sua esposa, a mulher de 58 anos, se passando pela filha do casal. Olha, mãe! Ah, tal! Aquela história toda. Pediram a certa quantia para consertar um aparelho celular. Olha, eu preciso de tanto aí, porque eu tô com meu aparelho estragado, preciso consertar. A vítima, acreditando em estar falando com a filha, e acreditando que ela realmente estaria necessitando de dinheiro, ela fez uma transferência de R$ 2.877,77. Olha que conserto caro esse conserto celular aí, Léo. Ela fez a transferência para uma conta de uma outra mulher, em nome de uma outra mulher. Esses dados da conta bancária, como também os dados da beneficiada, já estão aí com a polícia. Inclusive, já identificou essa suspeita como sendo uma mulher de 25 anos. O fato é que sempre ligue antes de realizar qualquer tipo de transferência. Fale de fato com a pessoa, no número antigo, no número de preferência, até pessoalmente, porque depois tenta ir ao caso de ajudar para a segunda transferência. Então, vamos lá. Vamos lá.